Boa noite, vamos iniciar daqui um pouco mais uma live com a Erlange, que é este que vos fala. Dessa vez tem uma convidada muito especial, que é uma pessoa que eu gosto muito, não só pessoalmente, como atriz. E ela está entrando até numa circunstância especial que eu como jornalista vou perguntar. 26 anos de carreira, dezenas de novela, cinema, teatro e agora está numa aventura bacana. Enfrentando a pandemia com um projeto através da internet, a gente vai falar também sobre ele. Estamos aqui na expectativa da entrada da Mariana Ximenez, que as pessoas chamam de Mari X. Eu não gosto de chamar por apelido, não, acho tão bonito Mariana Ximenez. Minha mulher também chama Mariana, chama de Mari. Enfim, ainda bem que meu nome é Erlange e não dá para inventar apelido, meu sobrenome. Vamos aguardar e é um momento que eu só não tenho grande nervosismo, porque agora como eu tenho mais tempo de live, eu posso ficar metendo o dedo no celular até que aconteça alguma coisa. Carlos Scher, grande cardiologista, estou precisando marcar uma consulta com você. Muito tempo eu não vejo como é que está o meu coração. Carlos Scher. Essa coisa da pandemia e das lives são interessantes, porque você acaba tendo contato com pessoas que você não vê há muito tempo e não pode ver. Você tinha uma coisa que dizia que a internet afasta os próximos e aproxima os distantes. Lapena, cara, o Lapena, eu ia falar com ele o seguinte, para os filhos dele não serem botafoguenses. E quando eles atingirem a maioridade, não vai ter mais Botafogo. É uma coisa lamentável. Eu tenho conhecido que o filho fez questão que ele fosse botafoguense. Botafogo, como todo mundo sabe, é uma espécie de Elvis Presley. Fez certo sucesso na década de 60, morreu, e fãs como o Lapena acreditam que ele ainda está vivo. Mas o que está vivo é o teatro que vocês vão ver se a Mariana aparecer. Vai aparecer, ela está numa situação meio adversa, que a gente vai comentar. Uma hora ela entra. Eu só fico em dúvida nesse intervalo, Mariana Trigo, também está arrebentando nas lives. Também não, eu imagino que eu esteja. Só quando é que dá esse intervalo, como eu sou muito ansioso, já sei que uma hora entra, eu não sei se eu canto, se eu sapateio, acho que provavelmente vai assustar as pessoas. Então vamos aguardar com calma, que é um estado de espírito muito peculiar. Eu vou cantar a minha pessoa, e uma hora ela vai entrar. Entra, Mariana. Tem que entrar. Não, não vou cantar não. Depende. Eu já pensei em fazer uma live aberta, em que as pessoas vão pedir músicas. O grande problema é que eu vou... dos bonecos, dos Beatles, né? Um dia eu vou... Vou mostrar mais pra cá um pouquinho. Ah, não sei como é que é a ordem de guitarra. É o John Paul George Ringo. Eu sou... Não, tirei um aqui. Beaton maníaco. Mas assim, vão parecer que é espontâneo. Não está tudo distribuído aqui, para as pessoas verem, para ter uma noção do meu universo. Ela é profissional. Olha aqui. Bombando na internet, sabe tudo. Vai entrar daqui um pouco. Vamos lá. Ei! Ei! Tudo bem? Boa noite. Oi, Mariana. Três minutos de atraso, mas estou aqui. Não, essa agora eu não esquento a cabeça, porque depois que eu... Malestamente eu consegui verificação, eu tenho mais prazo de live, então... Olha, gente, que coisa... É, eu ficava muito ansioso, porque eu acho duas horas um tempo muito grande. Mas uma hora, o tempo que eu levo para apertar, para a pessoa entrar e tal, acho uma hora e 15, e um tempo... Normalmente, quando eu não se lembro, eu dou uma olhada no relógio. Olha, a gente tem uma presença ilustre aqui. Olha aqui, ó. Oi, quem é? Essa é a Valentina, minha sobrinha afilhada. Que bacana. Ela veio dar oi. Dá oi. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Essa é estreia. Esse aqui, ele é pai de um monte de gente. Através dos séculos. Ele teve três gêmeos, olha só que loucura. Sabe o que são três gêmeos? Três filhos, de uma vez. Fala tchau, fala tchau. Tchau. Pronto. Você falou que as minhas lives são escolas, porque eu acabo falando muito. Você fala que é de uma vez, eles nasceram com intervalo de minutos. Para mim, foram horas. O primeiro foi o Gustavo, e aí, segundo, está lá o registro, dois minutos depois, veio a Carolina, aí, sei quantos minutos depois, intervalo entre um e o outro. Eu ficava desesperado. Era um negócio... Mas é uma experiência muito interessante. Tietrinho completaram 18 anos. Agora, criança na minha vida, só duas netinhas. Mas que coisa linda, né? Que eu me lembro... Eu vi você, que você postou, assim, o anúncio no Jornal Nacional do Nascimento dos Trigêmeos. Gente, que coisa mais amorosa. Foi linda. Foi equipe do Jornalismo da Comunicação, mas teve gente acreditando que foi o ar, né? Se fosse o ar, eu, como diretor de jornalismo, eu teria demitido a equipe toda. Foi uma brincadeira muito bonita que eles fizeram comigo, tanto que eu guardei. Mas eu acho que são das notícias mais informantes e mais importantes da minha vida. Ah, foi lindo. Eu tô aqui com a minha sobrinha hoje num lugar atípico, porque minha mãe pregou uma peça na gente. Ela tomou um tombo de madrugada e aí eu tive que trazê-la pro hospital correndo e ela acabou de... Ela tá bem? Tá bem? Tá bem, assim. Acabou de acabar de operar, assim. Ela tá ainda na sala de recuperação. E eu vim aqui fazer a live contigo e a gente conversar, mas tá tudo certo. E a vida é essa, né? Imprevisível, né, Elanjo? Como tudo pode mudar em tão pouco tempo, isso faz a gente pensar, né? Não tem jeito. É assim, eu tava pensando que tem esse lado, assim, do imprevisível, mas também tem um lado teu que eu acho muito bacana, que é do profissionalismo, né? Vocês, artistas, a gente não tem a menor noção do que tá acontecendo de drama na vida pessoal, mas vão lá pro palco, vão lá pra câmara. Dá pra administrar isso? Ah, tem que administrar e não tem jeito, porque de alguma maneira estar no palco, estar trabalhando, estar conversando, estar inteira, assim, e exercendo o que a gente sabe fazer, cura. Cura, assim, é impressionante, assim, quando a gente tá passando mal, ou tem que gravar, ou tem que entrar em cena, né, no palco. É impressionante, por aqueles instantes, assim, tudo para e cura mesmo, assim, é muito curioso. E dá um gás, sabe, de vida, acho que é um sopro de vida. O meu ofício é algo que, pra mim, me devolve vida, sabe? Pulsação, entusiasmo. Engraçado você falar, eu tá falando isso, assim, e me lembrei de uma frase da Ligia Clark, que a gente vai misturando os assuntos, né? Não tem jeito, mas é porque é o jeito que a gente tá na vida, né? Tudo atravessa, né? Tudo permeia, gente. E o pensamento da Ligia Clark me atravessou muito nessa pandemia, tanto que eu levei um pouco do universo dela pro espetáculo do Cara Palavra e Paz, e que você nos deu a honra da presença virtual. Com a Chará Mariana, que, na verdade, foi ela que ficou ali na patrulha. Vai começar, vai começar. Vamos falar dele depois, é maravilhoso. Vamos, mas eu ia falar do pensamento dela, que ela fala que o entusiasmo dela não tá mais no intelecto, e sim na alegria de viver, na mistura com a natureza, na pulsação do agora, dessa intereza, e não ficar aprisionada no passado ou só projetando o futuro, mas a presença dela no agora. Então, pra mim, é tão bonito isso, assim, fez tanto sentido pra mim. Eu tô nessa fase de ressignificar muita coisa, muitos valores. Por causa da pandemia? É, eu acho que eu tive tempo. Sabe? Tempo na vida. Também tempo com a minha mãe. Minha mãe veio passar a pandemia comigo em São Paulo, ela mora no Rio. E acho que a gente, todos nós, né, Elangelo, a gente teve tempo. E eu levei esse tempo pra reflexão, pra leitura, pra esgarçar os laços, sabe? Aprofundar. Então, me levou a muito pensamento mesmo. As minhas lives são heterodoxas. Eu falo o seguinte, eu tô aproveitando que a gente tem muita coisa de pessoas que a gente gosta e que a vida afasta, né? Eu, desde que eu voltei pro Brasil e pro Portugal, tô procurando muito encontrar pessoas que eu gosto, que eu sei que gostam, mas que a gente meio se separa na vida. Deixa eu botar logo um parênteses aqui. Você fez uma chamada pra live que eu fiquei, como se fala na gíria do Rio de Janeiro, você arriou meus quatro pneus. Porque você, em vez de falar da live, você ficou enchendo a minha bola. Mas eu não vou te poupar. Eu vou fazer entrevista de jornalista mesmo. Por favor, professor. Não, que na verdade eu ia dizer assim, fala aí qualquer coisa. Mas não, eu queria saber, eu sei que é muito interessante pras pessoas, porque acho que além de tudo ser talentosa e tal, é um exemplo de vida de batalhador e tal. Mas começa tudo na origem. E eu queria saber a sua origem familiar. Sua avó teve 15 filhos. De que família você veio? Como é que foi sua infância? E como é que deu o clique pra você ir pra profissão de artista? Vamos lá. E explicando, que eu não te poupei, com o apelido de minhoca. Maravilhoso. Tá tudo certo. É tudo verdade. É tudo verdade. Vamos lá. Vamos por partes. Vamos do começo. Meu apelido minhoca. Meu apelido minhoca veio porque eu pulei uma etapa. Eu engatei pouco. Eu só me arrastei pro andar. Então, meu pai falou, nossa, minha minhoquinha. Minha minhoquinha. E ficou até hoje. Ele me chama. Eu já passei vergonha. Porque ele chega na mesa, que tem um monte de gente e fala, minhoca. E eu, ai, meu Deus. Mas ficou um apelido carinhoso. E hoje em dia, ele tem uma variação desse apelido. Que é MMM. Que é Mari Minhoca Muda. Quando ele fica tráfego, eu não respondo. Aí, ele fala, olha, MMM. E aí, é isso. Foi por isso que ele me chama de minhoca até hoje. E é um apelido carinhoso. Adorei que você trouxe isso pra gente falar. Agora, sobre minha mãe. Não, vai da avó. Da avó. Da avó, pois é. A minha avó, a mãe da minha mãe, nasceu em Sobral. E teve 15 filhos. A minha mãe é a décima primeira. E aí, minha mãe, quando ela tinha uns sete anos, ela, ela, assim, como eram muitos filhos, né? E era no meio do sertão do Ceará. Meus avós super unidos. Mas, assim, falaram, você, que tinha um casal de tios no Rio de Janeiro que podiam ter alguém lá com eles. E aí, minha mãe foi adotada, assim, foi viver lá no Rio de Janeiro com esse casal de tios que podia ter uma criança. E minha mãe sempre foi uma criança curiosa, tal, e foi viver com os tios no Rio de Janeiro. E ela teve muita oportunidade maravilhosa. Ela é fono, né? Ela é fono, né? Ela estudou muito no Rio, ela se formou, e ela conheceu o meu pai e foi morar em São Paulo. Mas, assim, tem parte dos meus tios que moram no Rio e parte que moram no Ceará. Os meus avós já morreram, mas, assim, a herança, a herança nordestina é muito forte nas minhas veias, assim. Tanto na gastronomia, quanto na música, quanto na fortaleza das mulheres, assim. Minha família é muito unida e muito forte. Então, eu tenho o maior orgulho desse lado meu. E por mais que minha mãe não tenha vivido totalmente com eles nessa fase, né? Mas eles sempre mantiveram contato. Eu sempre tive contato com a minha avó. Até com a minha bisavó. Você sabe que tem uma história engraçada? Que a gente foi visitar minha bisavó lá na casa dela, em Groaíras. Que é uma micro cidade lá perto de Sobral. E a lembrança que eu tenho é... Até eu não sei porquê que eu contei um dia pro Luciano Huck e ele reproduziu essa história aí. Foi tão emocionante. Ele tinha uma árvore, um pé de ciriguela na casa da minha bisavó. É uma delícia disso. É uma delícia. Eu adoro. E aí, a brincadeira dos primos comigo era assim, quem... Só que a minha avó, minha bisavó amarrava um bode na árvore de ciriguela. E aí, a brincadeira era quem distrai o bode e quem sobe na árvore pra comer a ciriguela. E aí, a gente sempre ficava brincando assim, quem vai, quem vai, quem fica, quem fica. Então, assim, essa lembrança pra mim é muito forte do cheiro da ciriguela, do gosto, do cheiro do aipim cozido, do fubá, do fogão a lenha e da perninha de caranguejo que caçava ali quando tinha mangue perto. E desse bode, né? Da casa da Bisa que tinha sempre bolo ou da minha avó que fazia paçoca com carne de sol no pilão. Então, assim, pra mim, é muita lembrança, assim, de sentidos. e, então, essa é a minha herança por parte de mãe. Por parte de pai, meu pai é de São Paulo, mas com família portuguesa e italiana. Então, as duas famílias que gostam de fartura na mesa, de bons encontros, de falar e de comer. Você deu bem uma miscigenação aí de imigrantes nordestinos, juntou uma brasileira típica com esses olhos e com esse cabelo. É, uma mistureba boa. Tem muito nordestino de olho claro, né? Você teve invasão holandesa, com meu pai, assim, a gente sempre ficou perguntando, assim, será que tem invasão holandesa no Nordeste? Deixa eu pra lá? Mas tem meu pai, meu pai tem olho claro. Então, virou uma mistura. Como a nossa inteligência, meu roteiro foi todo pro espaço diante da tua chamada. Desculpa. Não. Eu sei que você está num hospital. E uma das histórias que eu achei mais interessante da sua carreira que é que você chama de fortuna, né? Seus colegas chamam de fortuna resolvendo fazer um laboratório sobre uma cena de parto. Foi. Como é que foi? Foi. Essa cena de parto foi. Eu falei, não, eu vou, ah, primeira vez que vou fazer cena de parto. Não, eu preciso entender como é que é a dor da mulher, né? Eu não fiz ainda. Primeira vez. Eu vou, aí, eu falei, não, eu vou na promada. Eu vou num hospital público ver se eles deixam eu entrar, tal. Aí fui, conversei com os médicos, perguntei se eu poderia acompanhar, que eu não ia filmar, não ia nada. Eu só ia ter a minha presença lá que eu gostaria de ver, né? Pra entender como é que seria. Não teve jeito. A primeira vez que eu entrei, eu desmaiei. Não consegui, ao primeiro berro de uma mulher, porque eram, assim, eram três mulheres ao mesmo tempo em trabalho de parto. Porque era um hospital público. E eu pedi licença, perguntei se eu poderia acompanhar. Fiquei num cantinho, mas não teve jeito. A primeira vez que eu vi, Elange do céu, eu caí duro. A médica falou, meu Deus, eu te avisei. Eu falei, eu não tinha noção. Porque, assim, é muito selvagem, né? É ligo, mas eu não aguentei. E você vê, meu irmão é médico. Meu irmão acompanha todas as operações da minha mãe, do meu pai, da família. Ele tem super sangue tranquilo pra isso. E eu passo mal. Não consigo. Você vê a natureza de cada um, né? Mas você sabe que uma das coisas que eu fico ligado, a gente vai falar sobre o feminismo e mais até do que o movimento feminista, mas uma das coisas que me preocupa, acho uma patrulha enorme, a cobrança que fazem em cima das mulheres, como assim, tá namorando? Não, tem que namorar. Tá namorando? Vai casar. Vai casar, vai ter, como se a mulher tivesse, ter completude na maternidade. Tem umas mulheres que gostariam de ter filhos e outras que não gostariam de ter filhos. Você sente esse tipo de pressão? Tem essa vontade da maternidade? Sinto total. sinto total. Toda entrevista que eu vou dar, todo mundo me pergunta, porque eu já sou uma mulher de 39 anos. as pessoas cobram, eu não tô cobrando. É, não, você tá me perguntando sobre essa postura das pessoas me contarem, né? Não, é isso. As pessoas perguntam sempre, assim. E eu falo assim, na minha hora vai chegar, porque eu poderia não querer ter filho, mas eu quero ter, no meu caso, eu quero ter filho. É que eu ainda não encontrei um momento de ter com o parceiro certo da vida, porque eu também acredito muito nesse pacto de amor, sabe? Que eu gostaria de ter. Meu irmão com a esposa dele teve esse pacto, tiveram a Valentina, que é coisa mais linda, e eles criam juntos. Então, eu tenho esse pensamento, mas também não sou presa a isso, não. Se de repente não for dessa maneira, tudo bem. Vai ser do jeito que for, do jeito que tiver que ser e na hora que tiver que ser, sabe? Eu acho que as mulheres têm que ter essa expressão livre pra elas tomarem as rédeas da vida delas, e eu me incluo nessa, e a gente é livre pra fazer o que bem quiser, na hora que quiser, claro, sem desrespeitar os outros, mas sobretudo respeitando a si mesmo. Ainda pegando o caminho do nordestino antes de tudo um forte, e você como fortuna, que eu sei que é um apelido que te dão, você é craque no jet ski, não é isso? Ai. Eu pesquisei. Tô vendo, Elanger, ai meu Deus, pois é. eu tinha 18 anos e nunca tinha andado de jet ski. E aí, eu fui fazer uma novela que era Uga Uga, eu fazia Bionda, Noiva em Fuga, e aí, assim, era o Wolfmeier que dirigia a novela, ele falou, Mari, então, você vai ali pro meio do mar e tem uma dublê, tinha uma dublê me esperando, tava tudo certo. Mas ele falou, vem aqui, vem, a gente vai fazer um take de você vindo bem rápido e você para aqui, você solta o acelerador e vai parando, para um pouco antes e fica por aqui. Eu, na hora, me empolguei, eu vestida de noiva, no meio do mar de Angra, quase fui presa no primeiro momento, porque eu tava muito afastada da produção e encosta a guarda-marinha e fala assim, você precisa mostrar o seu brevê, o seu autorização que você pode dirigir jet ski. Eu falei, não tenho, não tenho. Aí, acelerei. Fugiu? Fugi. Depois da produção, eu tinha tido umas aulas, mas enfim, esqueci. Na hora de gravar, eu tava tão nervosa pra gravar, eu esqueci. Eu sei que aí ele falou, a gente, você para aqui, um pouquinho antes, você deixa de acelerar, solta o acelerador e para antes. Tá bom. Só que na hora da adrenalina, de fazer a cena, eu vestida de noiva, calor de Angra e tal, eu, o acelerador do jet ski é igual o freio de bicicleta. É, mas acelera, né? É. Então, o que aconteceu? Você disparou? Disparou. E aí, no que disparou, no que disparou, Irlândia do céu, no que disparou o jet ski, disparou, o Ângelo Paeslevin, tava no, o ator maravilhoso que eu, que fazia meu par romântico, tava no barquinho. Eu, ele, teve, esse, esse pensamento, vou pular, porque ela não, ela tá muito acelerada. Não é pensamento, ele salvou a vida, né? salve-se, né? Vamos, vamos salvar agora. Ele pulou do barco e eu fiz assim no barco, ó, o barco tá aqui, ele fez assim, tuf, fez assim, virou uma, virou duas, virou três, eu caí dentro do barco. Pô, mas o Wolf deve ter adorado, deve ter uma cena incrível. Não, todo mundo ficou, ficou petrificado, falou, meu Deus, o que que aconteceu? Essa Mariana. Bom, o acidente está registrado, passou várias vezes no video show, e eu tenho história pra contar, pelo menos, né? E deve todo mundo achar, deve ter sido insalto, mas por que que abriram mão de dublê? Não, o dublê tava lá. O dublê tava lá. Eu que não, eu, eu me empolguei. O dublês, a dublês tava lá, que inclusive era maravilhosa, tinha uma equipe incrível, incrível da novela, e, acredita? Vamos... Hora isso pra contar, né? Pelo menos, assim, emoções eu vivi. Não, mas, assim, a gente, assim, eu tava me lembrando, recentemente, não é tão recentemente, já, uma turma, contando que o Tarantino, acho que foi no, que o Bill, era uma cena de automóvel, e que era pra ter dublê, e ele tava dentro e falava, acelera, acelera, botou ela parecido com isso, até que o Wolf não tava no... E ela ficou numa situação de risco, acho que, se discute muito isso, que, às vezes, o diretor, atrás de uma emoção maior, coloca em risco mesmo... É, não, isso é, mas não foi o caso, não. Não, você que pirou mesmo, né? Eu que pirei, na verdade. Novinha, animada, 18 anos, sabe, assim, eu tava, tava, assim, animadíssima, assim. Ah, mas tudo bem, é isso aí, foi desse jeito, e Bionda foi um personagem super legal, que eu fiz, eu adorei fazer, era bem irreverente, era divertido, assim, então foi bem, bem bacana, assim, bem histórico. Fuga de esqui, Fuga de esqui com vestido de noiva, é o máximo, né? Não é? Tinha um casamento, tinha um casamento no, era um casamento no meio de uma ilha, lá de Angra, eu falei, gente, que chique. Vamos retomar a trajetória da minhoca, como é que dá o clique pra você ir pra vida artística? Olha, quando eu tinha seis anos, eu já tinha vontade de ser atriz, porque meu pai me deu uma coleção do Monteiro Lobato dele, aquela coleção verde, assim, dos livros antigos, e eu comecei a ler, comecei a viajar, assim, falei, quero contar histórias, quero saber fazer isso da vida, assim, e fiquei maravilhada, assim, com esse universo, meu pai me contava as histórias, e aí eu falei, quero ser atriz, mas é claro que entre esse desejo e realmente a coisa se consolidar, tem uma longa estrada, e aí eu comecei a fazer, eu sempre fazia teatro com os amiguinhos, eu botava meu irmão, todo mundo, os vizinhos, para fazer peça, e aí eu fui fazendo uma escola, eu sempre acabava sendo, tinha um papel importante, e fui levando, assim, fui entrando para o teatro na escola, e aí com 15, mais ou menos, eu procurei o Teatro Escola Sela Helena, que tem um teatro aqui em São Paulo, um curso que hoje em dia até virou faculdade, quem toca é a Lígia Cortez, e aí eu me formei, e já comecei a fazer teste de publicidade, fiz algumas publicidades, fiz até um comercial com o Fernando Meirelles, quando eu tinha 13 anos, e foi indo, e aí eu fiz um teste para um filme, fiz um filme bilingüe, a gente filmava em português e em inglês, o filme acabou não dando certo, mas foi uma experiência ótima, e aí logo depois eu fiz uma novela no SBT, do Valsir Carrasco, e aí já fui para a Globo, fiz um piloto da Sandy do Júnior, que era um especial que tinha no final do ano, depois eu já fiz um teste, quem fez meu teste para a Globo, foi a Mora Maltner. Nossa, esse Sandy Júnior, que é um programa de grande registro na história, o que foi responsável por formador de elenco, foi um negócio impressionante, saíram grandes atores de lá. Pois é, você vê, e eu fiz o piloto, olha que coisa doida. E aí, mudando um pouco, quando você decidiu, quais eram as referências para você de atrizes brasileiras, de atrizes estrangeiras, você tem que ter alguém assim, que você, assim, quer ser, que nem ela, Brasil e fora? Quando eu tinha nove anos, terceira série, oito para nove anos, eles pediram para escolher, para fazer um trabalho sobre o seu ídolo. E aí, eu falei, posso fazer de duas pessoas? Ele falou, pode. Eu jogava basquete na época, eu fiz basquete durante oito anos, com esse meu tamanho todo. Não, qual é o seu tamanho? Qual é a sua altura? 1,64. Não é bem para o esporte. Não era alta, não era alta, mas eu fiz basquete oito anos, eu era forçuda, então eu era armadora, entendeu? Cotovelo, cotovelo. Praticamente. E aí, eu fiz duas biografias, assim, dois trabalhos sobre dois ídolos, que era a Hortência e a Fernanda Montenegro. E, então, assim, foi muito forte descobrir que o nome dela era Arlete. Eu falei, nossa, que curioso. Então, eu já gostava muito dela, já lia ela, já buscava coisas da Fernanda. E, eu gostava, eu lia a biografia da Cacilda Becker também. E depois, eu fui trabalhar com a, com a irmã dela. ela, gente, agora me fugiu o nome, gente. Maravilhosa. A irmã da Cacilda. Não, vou, 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 do Vilar e, gente, não é possível. Pera, vou lembrar. E eu contei, eu fiquei conversando com ela sobre, sobre a Cacilda. Eu li o livro, fiquei muito impressionada com a história da Cacilda, de ter morrido no palco. E aí, eu me lembro que eu ganhei um filme do Manoel Carlos, Floradas na Serra, que era dela. Eu vi, eu vi uma vez, meus pais saíram, e eu, e eu e meu irmão, a gente não podia assistir televisão toda hora. Mas a gente foi escondido assistir e o vento levou. E eu fiquei muito encantada com o papel da Vivian ali. Apesar de todas as questões que o filme hoje em dia traz e eu concordo, mas na época, eu fiquei muito impressionada com o trabalho da Vivian Lima. Clay Diáconis, lembrei. É irmã dela? É. Caramba. Sabia. E então, eu fiquei muito, eu fui, eu fui olhar, eu fui, eu fui, eu sempre busquei, assim, meus pais sempre me levaram, me levaram em peças de teatro, em museu, em shows. Então, e meu pai sempre ouviu muita música dentro de casa, nas vitrolas, nas fitas cassetes. Então, eu sempre, eu sempre embarquei nesse universo, assim. Então, eu tinha muita fixação, eu gostava muito da Cláudia Abreu, quando pequena, depois eu conheci, né? Então, quando eu fui trabalhar com a Fernandona também, eu fiquei muito nervosa. Eu fazia Passione e a gente contracenava muito. Eu ficava, a Verlândia, numa tremedeira antes, assim, porque a Fernanda, ela, além de ser uma grande atriz, ela é uma pessoa extraordinária, ela é um ser humano pulsante, ele de interno, sábio, né? E é tão lindo de acompanhar, assim, cada comentário dela, cada pensamento, ela é muito atualizada, ela tem um radar ligado. Então, eu fico muito comovida de estar perto dela, assim, então, e de estar contracenando, então, com ela, foi um deleite. Eu acho que tem uma, uma coisa em comum da Hortência e da Fernandona, como se diz, é que são guerreiras, eu acho que combina um pouco com a sua personalidade. Mas assim, a Fernanda... Nunca tinha pensado nisso. Só falar dos meus ídolos, né? Aí uma pessoa, eu não sei se você estava quando eu contei a história, mas uma pessoa que eu sou encantada e que sempre me trouxe referências lindas, assim, foi a Livio Uma. Ah, mas aí é... Se nosso grupo, se você estava no nosso grupo quando eu contei. Mas eu a conheci. Caramba! Por quê? Pra quem não sabe, Vivi Uma é a atriz do Bergman, assim, uma atriz de uma densidade e, se concorda com o mundo, minimalismo, né? Ela é super... Nossa, ela escolheu bem. É, pois é. Eu vou contar rapidamente aqui. Quando eu entrei na faculdade, que eu acabei não cursando, mas entrei em cinema, uma tia minha me deu uma carta que tinha... Aliás, eu adoro... Isso é uma característica. adoro ganhar carta, adoro ganhar livro e escrito com dedicatória, com a letra da pessoa. Eu fico muito emocionada, assim. Eu gosto disso. Da caligrafia das pessoas. E aí, minha tia escreveu uma frase, assim, existe dentro de mim uma menina que se recusa a morrer. E aí, assinado o Livio Uma, Mutações. Eu falei, mãe, a Livio Uma escreveu um livro? Ela falou, escreveu. E seu pai deu pra mim em 79. Em 78, desculpa. Em 78. E eu nasci em 81. Ou seja, muito antes de eu nascer, ele deu esse livro pra minha mãe. Eu li, fiquei alucinada com o livro. E ele tinha feito uma dedicatória pra minha mãe, com a letra dele. Em 78. E eu resolvi comprar esse livro pra vários cebos. Achar o livro pra dar pra toda mulher que eu conhecesse, que eu admirasse. Eu gostaria de dar esse livro. Eu presenteava com esse livro. Até que eu dei pra uma amiga que tinha alergia, que é a Cláudia Raia. Eu dei isso, porque ela tinha muito mofo. E ela falou, Mari, eu não consegui, eu sou alérgica, não consegui ler. Eu contei essa história numa entrevista e um jornalista entrou em contato comigo e falou, Mari, seus problemas acabaram. Porque a gente vai reeditar o livro. E nessa edição nova, a gente vai trazer a Livy Woman pra assinar, pra lançar. Você não quer recebê-la como uma atriz jovem que gosta do trabalho dela? Eu falei, agora. Quero muito. Peguei meu pai, peguei minha mãe, fomos conhecer a Livy Woman, contei essa história pra ela. Ela ficou super emocionada, porque era em 2008. Então, ela fez uma dedicatória, embaixo da dedicatória do meu pai de 78, ela fez a dedicatória em 2008. Então, ela falou, meu Deus, como eu podia imaginar que um livro que eu escrevi despretensiosamente chegou numa menina, primeiro chegou nos pais dessa menina, depois chegou nessa menina que virou atriz no Brasil. e eu tô aqui agora fechando esse ciclo. E eu tenho, depois eu te mando a foto dessa dedicatória do meu pai e dela. Então, assim, eu tenho que linda isso com ela. Então, você fala de referências, me dá um flissom que eu tinha que contar essa história. Não, linda, e reforço a importância do papel do livro, que é algo que no momento que a gente atravessa no Brasil é tão atacado, querem criar imposto. A Elisa Lucinda fez um post hoje dela, na primeira viagem que ela foi a Portugal, e ela sentou-se do lado da estátua do Fernando Pessoa, aí, assim, a sensação dela é que ela já conhecia, que ela já tinha lido tudo sobre o Fernando Pessoa, de que livro é a passagem internacional mais barata que a pessoa pode ter. Ai, Elisa, maravilhosa, que delícia. Você falou aí sobre a dona Fátima, assim, ela, você conhece a minha sobrinha Fernanda Rodrigues, foi fundamental na carreira dela, a minha mãe, a avó dela. A dona Fátima te levava, ajudou, tem uma história que você veio sozinha para o Rio, como é que foi isso? É, não, Fernandinha, maravilhosa, eu tenho que te falar, e Eloísa, mãe de Fernandinha, muito amiga da minha mãe também, e educadora, maravilhosa, que mulheres lindas você tem na sua vida também, Erlândia? Eu tenho muita sorte, sou bem certa. mas eu também tive muita sorte de ter minha mãe, ter minha tia, minha prima, Tia Nevinha, Dália, que foram pessoas também super importantes nessa fase também, porque eu, a primeira vez que eu vim ao Rio trabalhar, eu vim fazer você decide a convite do Herval Ossano, olha que doideira. Nossa! Eu tenho 15 anos, ele me viu num curso de teatro do Renato Borg, gênio, em São Paulo, e falou, olha, você vem e tal, esteja aqui tal dia, tal hora, eu peguei um ônibus, minha mãe me deixou na rodoviária, eu peguei um ônibus, essa minha tia foi me buscar na rodoviária, me levou para a casa dela, tomei um banho, e ela me levou de ônibus para o Projac, para a Taipo ainda, na época. Então, primeira vez que eu fui, se eu tinha 15 anos, com 17, eu recebi o convite da Globo para fazer a minha primeira novela, quem fez o teste, Amora. E aí, minha mãe, ela é brava? Acho que ela é brava. É brava, mas é uma brava maravilhosa. Ela provoca a gente, ela faz a gente, os atores chegarem num estado muito especial, assim, eu sou muito fã da Amora, e sou muito grata a ela por ter acreditado em mim. Eu preciso perguntar uma brabeza positiva, acho que muitas vezes o caminho mesmo é esticar a corda, né? Não, e é bom a gente, o nosso trabalho, ele tem, ele exige muita disciplina, muito foco, muita concentração e muita entrega. E a gente precisa de quem dá a mão para a gente e que pule do abismo junto com a gente. E a Amora faz isso. Eu vim para cá a primeira vez, assim, para morar, para cá não, para o Rio, para morar com 17 anos. e minha mãe se dividia, porque meu irmão ainda estava estudando, estava no colégio, e aí meu pai trabalhava e eles estavam separados. Então, eu ficava um pouco, a Globo dava um suporte, e minha mãe ficava um pouco com o meu irmão, um pouco comigo. Então, foi assim, eu estava com 17 anos, foi uma, assim, uma chegada no Rio de Janeiro, tudo novo, trabalhando. então tinha que ter muita disciplina mesmo, porque senão, e o Rio de Janeiro, ele é uma cidade muito ativa, né, e convidativa para a gente ir para a praia, para ter festa, né, então foi um momento bem específico, assim, minha mãe me deu total apoio, meu pai, meu irmão, minha família inteira, assim, eu tenho que agradecer, porque realmente eu tive muito suporte, e ainda tenho. Mariana, assim, existe a tal da intelectualidade, tem um preconceito com novela, eu fiz parte do grupo na época de comunicação que fez o M criar a categoria telenovela, que antigamente chamava de sopópera. Você vê hoje as séries que estão bombando, na verdade, são variações sobre a novela e tal, eu acho, assim, que é uma grande expressão cultural brasileira, e se ela é popular, ela pode, para mim, é tão importante quanto uma apresentação de música clássica e tal. Mas, assim, eu vi que quando eu postei o que eu ia fazer com você, começou muito essa história de tacinha, tal, tal. Você tem um, para o teu grande público, quais são os seus personagens, assim, que você carrega com carinho? Sem arrumar confusão com autor e diretor. É. Mas o curioso, assim, que cada personagem que você faz, tem um grau, tem uma parte sua, porque uma novela, né, Helange, ela dura um ano na sua vida. Então, muito forte. É muito, claro que você tem uns que brilham mais do que os outros, mas todos, todos têm uma fatia de você ir do seu tempo, da sua vida, da sua dedicação, e, às vezes, às vezes, pode não ter tido tanto sucesso, mas as relações que você criou dentro do projeto foram muito fortes. Então, você tem alicerces outros, né, de amizade, de aprendizado. Então, é muito, eu sempre, eu sempre saio de uma novela abastecida, abastecida com alguma coisa, ou de amizade, ou de aprendizado, ou de experiência, até quando não é muito bom, é bom, porque é isso, você tem que, você se dedica muito. Agora, sobre os personagens, eu tive, nessa pandemia, um privilégio enorme. Por quê? Lançou Chocolate com Pimenta, que foi a minha primeira protagonista. O título, eu tenho, na área de comunicação, alguns nomes de novela, eu participava de criação. Esse foi um deles que o Vassi Carrasco adorou, porque eu achei que era perfeito, eu acho, eu adoro esse título, você pode deixar a parte. Esse título é deslumbrante, é maravilhoso, eu sou suspeita também, porque eu adoro essa novela. Esse personagem, para mim, foi muito marcante, e que bom, olha, está vendo, para saber... A gente fez uma, eu aqui, minha entrevista, um desculaço, e a gente fez um projeto com o restaurante do Rio para promover receitas que tivessem chocolate com pimenta. E com pimenta, não é? foi muito gostoso, muito gostoso. Foi, eu me lembro. Até hoje, você acredita que tem coisa assim, me chamam? Até hoje. É, e está passando de novo, já passou duas vezes, não vale a pena ver de novo, e agora no canal Viva, e eu revivo essa história de uma maneira muito feliz, assim, porque as pessoas têm uma identificação e vai pegando de gerações diferentes. É muito curioso, assim. Então, eu tenho maior chamego por esse personagem. Aí também, voltou para o Globoplay, a favorita, que foi escrita brilhantemente pelo João Emanuel Carriera, e que é um personagem super intenso, e que selou minha amizade com a Cláudia Raia, que era a minha mãe na novela, junto com a Patrícia Pilar, as duas maravilhosas, fizeram um trabalho extraordinário, com a Ari Fontoura, também, que fez chocolate com pimenta comigo. O Ari Fontoura, tem ninguém dos filmes que ele está subindo no Instagram dele? Ele... Que gênio! Ah, sim! Que gênio! Sensacional! Que gênio! A gente fez uma live outro dia, eu falei, Ari, nem sei te dizer, eu me emocionei com ele. Ele está demais. Ele é realmente um ser, assim, iluminado. É um grande exemplo de reinvenção, de bom humor, de reverência, de inteligência e de humanidade. Eu acho um troço tanto que eu estava falando da importância do gênero, que é muito curioso, que a gente vê que algumas repetições, reapresentações, estão tendo mais audiência do que as novelas novas. Não é uma crítica às novelas novas, é que quando um troço tem um peso, ele permanece. É muito bacana isso. É, muito bacana. Que bom. E aí veio, assim, aí veio Tancinha para coroar essa quarentena. Haja Coração reprisando na Globo. E é um personagem que eu também tenho o maior xodó, chamego, assim, porque foi um personagem ícone da Cláudia, minha amiga querida. e é um personagem que vai muito para o humor e é uma feirante, animada, mas me fala toda assim, mas não me enche os pacovados, né? E foi um trabalho muito, muito árduo, assim, que eu fiz em conjunto com várias pessoas, assim, tem uma pessoa que é a Cátia Ascar, que eu sempre trabalho, ela me ajudou a Bessa, ela é psicanalista, e todo o autor da novela, Daniel, foi assim, fez uma Tancinha totalmente diferente daquela época, contemporânea e tal, e eu estava morrendo de medo antes. Eu falei, sou muito diferente da Cláudia, como é que eu vou conseguir chegar nesse personagem desse jeito, com esse físico que eu tenho? Então, foi um trabalho de criação coletiva, assim, de composição de personagem, e ela, nesse momento, fazer, interpretar uma feirante, trabalhadora, bem brasileira, uma mulher que também luta pelos seus direitos, que não leva desaforo pra casa, também mostrar isso um pouquinho nas telas, eu fico muito feliz de estar com ela de volta. Então, realmente, eu... E aí, agora, assim, depois de tudo isso, passeando tudo, né? Falando dos meus personagens da TV, ainda está podendo estar com o espetáculo, é muito prazeroso, eu tenho que agradecer muito, assim, porque realmente revisitar personagens que eu fiz. O Chocolate com Pimenta faz 17 anos, a Favorita, 12, e a Jacoração, 5, são... Muito rápido, né? Três fases da minha vida muito díspares, assim. Então, é bem curioso, sabe? Deixa eu começar logo com a ressalva, que eu não acho que a artista tenha a menor obrigação de se posicionar politicamente sobre as coisas, cobram dos artistas isso. Você é um artista, o cara é dentista, como cidadão, é como se o artista estivesse obrigado a se posicionar. Mas eu vejo que você se posiciona sobre algumas coisas. Assim, fazendo aí, de novo, a minha pesquisa pelo seu Instagram, eu vi umas três causas aí que eu acho que eu queria tratar delas. A primeira que eu vi é você muito preocupada com a questão de queimadas e desmatamento e tal. É uma preocupação especial sua, meio ambiente? Total, total. Eu sou muito preocupada com o meio ambiente, com sustentabilidade. Eu me envolvi muito na causa de Mariana quando teve o desastre ali e fui no local, gravei uma campanha, gravei duas campanhas pra levantar atenção mesmo, porque o nosso meio ambiente é a nossa fonte de tudo. É a nossa maior riqueza e está sendo atacada sem o menor pudor. E o Pantanal, e a Amazônia, e os rios, e os mares, o vazamento de óleo que teve. É tanta coisa e a gente e a gente tem que tomar cuidado e a gente tem que tomar cuidado também como cidadão poder exercer a nossa cidadania e o nosso cuidado com o meio ambiente nas nossas opções diárias, separando lixo, fechando a torneira quando vai tomar banho ou quando vai escovar os dentes. Enfim, são coisas, pensamentos micros, mas que a gente pode também transformar em macro. E é uma loucura, né, Elangelo, o que está acontecendo com o nosso... É avassalador. A gente não pode... Com os indígenas. Os indígenas é a nossa cultura, é a nossa origem. São os que cuidam das florestas, do nosso pulmão, do mundo. Então, assim, é realmente... A gente tem que tomar essa consciência de que o governo tem que se responsabilizar e nós, como pessoas que estamos nessa terra, nesse mundo, a gente tem que dar voz e tem que gritar mesmo, né? Eu li o livro do Krenak, por exemplo. Maravilhoso. Maravilhoso o pensamento dele, assim, a gente tem que ouvir mais essas pessoas e dar mais espaço e voz. Outra coisa que eu vi permanente, Mas aí, a sua pride, assim, não é que você não tenha direito, porque eu considero que um dos maiores erros, nem sei em que governo aconteceu isso, quando separou-se, o Ministério da Educação continuou chamando o MEC, que é Ministério da Educação e Cultura. Tirar a cultura, mas ficou sendo o MEC. Você consegue entender como é que você tem um país onde você resolve relegar a cultura, não é nem a segundo plano, é tratar a cultura como se fosse adversário. isso é um troço não é muito chocante, não? Chocante. Quando eu fiz um protesto, assim, do meu jeitinho, quando foram retirados os cartazes da Ancine dos filmes brasileiros, e eu, logo na sequência, fui chamada para apresentar o Festival de Cinema do Rio, que já tinha ficado sem dinheiro para fazer. um dos vestidos mais lindos que eu já vi na minha vida. Conta sobre ele, conta sobre ele. Que bom ouvir isso, fico muito feliz, porque foi um pensamento que eu tive. Eu falei, eu não posso ir vestida com um vestido normal. Eu não posso. Eu pensei em várias coisas, assim, o meu pensamento foi, será que eu vou de calça, jeans e camisetas? Será que eu vou de branco? Será que eu vou descalço? Será que eu vou... Sei lá, passei por mil pensamentos, assim. E até que eu cheguei à conclusão, e eu tive ajuda de alguns amigos, e eu cheguei nessa conclusão. Porque a gente também, eu fiz um discurso, mas hoje em dia, o mundo está bem instagramico, né? Está instantâneo e está muito de imagem. Então, eu pensei, tudo bem, eu vou falar. As palavras vão chegar em alguns, mas não em todos. Se eu tiver uma imagem forte que registre, talvez eu consiga falar mais alto. E aí, eu tive essa ideia, eu liguei para o Tomás, a Zulay, que tem a Paradise, e o vô dele era o Anselmo Duarte. Então, eu falei, Tomás, você tem que ser, tem que ser você que tem que fazer isso. E a gente, eu fui para o ateliê dele e a gente ficou, a gente ficou pensando na curadoria, no jeito de colocar, o que a gente ia colocar. Nossa, eu só tive o vestido, eu estava viajando, eu estava gravando, estava fazendo, estava gravando a Novada da Seis, nos tempos do Imperador, que foi, as gravações foram interrompidas com a pandemia. e eu fiquei montando com ele, ele falou assim, esse cartaz eu não consegui imprimir, então, pensa em outro. E eu falei, meu Deus, tem que ter uma curadoria dos filmes antigos e os filmes atuais, enfim. Foi uma força tarefa, mas o vestido chegou cinco minutos antes de eu entrar no palco. Eu fiquei tão chapado que eu não estava lá como jornalista, estava como convidado e tal. Eu não sei se você lembra que eu pedi, por favor, para que eu precise fazer uma foto desse vestido. E eu vou te falar um negócio. Para mim, sabe que tem outros filmes até que eu posso até gostar mais, mas acho que a síntese e estava lá, eu fiquei procurando para ver se estava, Macunaíma. Eu acho Macunaíma um filme... Macunaíma está na frente e duplo. Eu acho Macunaíma, assim, uma síntese cinematográfica da cultura brasileira e absolutamente atual. Eu sou a Paixão, revejo. E que elenco! que elenco! Fátio, Paulo José, é um... Grande Othello! Eu acho que deviam refilmar, a gente devia ter coragem de refilmar o Macunaíma, sabia? Fica a dica, é difícil. Grande Othello, eu tenho sempre a foto daquele Grande Othello, o Paulo José pare o Grande Othello. O cartão é isso. É Brasil total. É Brasil total. Maravilhoso. Olha, eu fico até arrepiada. Para mim, é um filmaço e estava na frente, duplamente. Foi o Abre Alas, para mim, é um dos meus favoritos também. Então, vai. A Diniz Fátio correndo pela rua ao fundo dessa garota é papo firme. Você é meio uma garota papo firme. Que honra! Imagina, fazer uma alusão a Diniz Fátio comigo, meu Deus! Vamos passar para outro tema que eu acho que a gente chega no cara-palavra. Mas eu vou falar agora. Quando eu ouvi a primeira vez... Não, não vou falar agora, não. Eu acho que o cara-palavra... Fala! Não, vou falar depois. Porque o cara-palavra... Ele tem uma linguagem extremamente... Porque as pessoas, assim, nessa resistência do teatro, tem gente filmando monólogos, filmando peças, tem gente usando algum recurso de audiovisual. Vocês viajaram na maionese total? Tem tudo. Vocês fizeram algo absolutamente enquadrado, enquadrado ou desenquadrado, que você tem. Vídeo, vivo, música. É uma performance, é uma coisa muito louca. Mas eu acho que a base, isso eu queria dizer assim, para mim é o feminino. É a poesia, mas é o feminino, não é não? Total. São textos de mulheres, são poetas e tem uma... São quatro mulheres, nós quatro que fazemos... Aliás, vamos falar, Andréa Horta, Bianca Comparado e a... É para a Fala Bela. Fala Bela, só assim, caramba, se fosse coisa da Marda, seriam as quatro poderosas, alguma coisa assim. Vou contar para elas. São maravilhosas mesmo. Vocês já eram entomadas? A gente já era amiga. Esse projeto nasceu de um desejo de a gente estar junto. A ideia foi do Chuck Hipólito, que é músico e que pensou num projeto de teatro lá atrás, no ano passado, e a gente foi formatando, aí cada uma foi para um lado, fim de ano, a gente começou a retomar a conversa, a pandemia. E assim, a Bianca Comparado está nos Estados Unidos, a Andréa está no Rio, eu estou em São Paulo e a Débora está em São Paulo. Então, a gente falou, vamos continuar? e a gente fez pílulas no Instagram, o arroba cara.palavra e a gente, todos os textos que nos atravessavam, de todas as naturezas, desde um texto do Caminho, até um discurso da Angela Merkel, até uma notícia que pandas voltaram a copular depois de dez anos, por conta da ausência do público na pandemia. Então, a gente pegou várias peças, pílulas sortidas e a gente brincava e se filmava em casa e tinha dois amigos que faziam edição e aí montavam um filminho e a gente postava no Instagram e aí fomos convidados pelo Teatro Porto Seguro para fazer esse espetáculo. E cada uma na sua casa. Só a Débora Falabella no teatro. E a gente conseguiu uma equipe maravilhosa que pudesse juntar todo mundo através de uma plataforma. Então, você pode assistir o espetáculo no seu celular, no seu computador, de onde quer que você esteja. Você deita no seu sofá, toma o seu vinhozinho e assiste uma experiência digital. E cada dia é diferente, porque a gente fez essa curadoria de a cada apresentação a gente traz uma poeta diferente. E eu tenho uma honra, eu estou feliz da vida aqui. Esse sábado a gente vai ter a Luna Vitrolira, que ela é do Nordeste, ela é performer, ela é atriz, compositora, ela é danada, professora de literatura. Domingo tem a Bruna Mitrano, sábado que vem tem Viviane Mosé e domingo. Para encerrar a temporada tem Conceição Evaristo. Nossa. Antes que a gente esqueça, como é que as pessoas podem assistir? A gente vai continuar, mas como é que as pessoas assistem? Vamos lá, gente, olha só. Entra no site do www.teatroportoseguro.com.br Aí você vai comprar seu ingresso que custa de 20 a 100 reais, ou seja, o ingresso é colaborativo. você vai comprar com o valor que você puder. Então você pode gastar 20, você pode gastar 40, não tem diferença de ingresso, é só o quanto você quer e pode contribuir. Então é isso, aí você vai receber um link e você vai entrar. Agora, é só sábado e domingo às 8 da noite, porque é ao vivo. Por mais que você esteja assistindo, é tipo uma live, mas não é uma live, Você falou num site enorme, mas se entrar no Instagram cara.palavra também acha o caminho, né? Super, acho o caminho, a gente vai estar lá, a gente está toda hora fazendo, porque realmente, né, Erlanger, é diferente, é uma experiência diferente, mistura música com audiovisual, tem cenas gravadas, tem um clipe que a gente fez, a gente musicou um poema da Angélica Freitas, que é uma poeta maravilhosa e que hoje em dia está fazendo, está morando em Berlim, fazendo bolsa de estudos lá e tal, e a gente ficou esse poema, então tem um clipe, é uma costura toda feita pelo Pedro Brício, A gente está muito feliz de poder investigar esse universo das poetas. Quem escreveu aqui, nessa lingueta aqui, foi Eloísa Buarque de Holanda. Foi minha professora. Foi sua professora? Foi de fotojornalismo. Fotojornalista. Que isso, Erlanger? Eu sou fã dela demais. A minha faculdade de comunicação, na escola de comunicação, o que menos a gente aprendia era jornalismo, mas nossa, que a gente aprendia de filosofia, de sociologia. Eu devo a minha formação à escola de comunicação, onde a Eloísa era a nossa guru. Ela é incrível. A Eloi me agurou também, desculpa. Não, mas ela reparte. Vou voltar ao feminino, mas a gente sabe que nós somos, aliás, chama cara a palavra, nós somos adoradores das palavras. Eu fiquei pensando que o cara tem três sentidos, eu não sei se vocês pensaram nos três. Tem cara do cumprimento cara a palavra, cara o fulano e tal, não sei o quê. Tem cara no sentido do valor. custa cara e não custa cara. Mas sabe a última cara que bateu em mim antes da entrevista? Rosto. Vocês pensaram nisso também? Pensamos. É uma cara, a palavra é a cara. Pensamos tudo assim, de não deixar a palavra à deriva, de dar valor à palavra. Toda palavra escolhida, ela tem um significado. eu tenho uma amiga que é a poeta Mana Bernard, ela fala assim, que o significado são os signos ficados. Lindo. Doro. Doro isso, acho tão bonito, porque realmente a palavra é isso, você mudando a palavra, por mais que seja às vezes até sinônimo, você pode desencaixar, então é muito, a gente tem que dar valor à palavra. Por exemplo, esse mês foi, esse ano também vai ser centenário da Paris Lispector, que é outra poeta escritora que eu sou apaixonada. E ela se preocupava tanto com as palavras, Ela já é tão linda a forma dela escrever e eu não sei, sou completamente fã dela, mas sobre esse nome, a gente pensou muito sobre o nome e foi sobre isso mesmo, sobre a gente cuidar dessa palavra, né? E a poesia é isso, né? Tem uma coisa, uma amiga minha que é a Luísa Duarte, ela falou uma coisa para mim que ficou na minha cabeça muito fortemente, que a gente tem que aprender às vezes tirar as palavras do estado de dicionário. Eu achei tão bonito isso, porque também não é só o significado do dicionário, a poesia eleva a um outro estágio a palavra, né? E a Ligia Clark, que é uma leitura que eu tive muito nessa pandemia e que eu trago para o espetáculo, ela tem um livro de poesia que é Meu Doce Rio, que eu não conhecia, é bem alucinógeno, digamos assim, e os pensamentos dela e as cartas dela para o Hélio de Sica são incríveis. eu descobri coisas assim, lindíssimas. É claro que a gente não pode, eu não posso falar totalmente da Ligia Clark no espetáculo, porque só tem uma hora. A gente costura alguns pensamentos dela e eu sou super feliz, assim, porque eu sou muito fã dela. Eu comentei... Ela busca isso, ela busca o feminino, ela busca a identidade, ela busca o coletivo, essa investigação do eu, e ela é super feminina também. E essa questão da palavra, não só da questão do dicionário, também tem a maneira como você fala, você pode falar uma palavra de um jeito, ela tem um significado, e falar de outro, ela tem outro significado. Você voltou na questão que eu queria, eu não achei que era um espetáculo feminista, eu achei que era um espetáculo feminino, que é uma certa distinção. Mas eu queria puxar, porque eu sei que é um assunto até que a gente andou comentando, a questão feminista mesmo, e é impossível entrevistar uma mulher e não tratar da história desse estupro onde a vítima foi tratada como culpada. E, cometendo uma inconfidência que a gente começou, quando esses assuntos vêm à tona, como mulheres que nunca prestaram atenção na sua história, descobrem que, de certa forma, sofreram um assédio sexual. É, a gente realmente passou por um processo de avaliação interna mesmo, porque muitas coisas a gente não sabia que era assédio, mesmo. Ou quem passou por alguma situação se calou. E, hoje em dia, a gente não pode mais se calar. E, hoje em dia, a gente está unido. Nós estamos unidas, mas eu também acho que a gente não pode segregar aos homens. A gente tem que agregar. Então, eu acho que, agora, mais do que nunca, a gente tem que se apoiar. A gente tem que montar uma rede de apoio, de acolhimento para as mulheres que decidem falar. Tem várias, 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 várias redes acontecendo, né? Tem, inclusive, uma de uma amiga minha chamada Mapa do Acolhimento, que tem advogadas, psicólogas, que se organizam para receber a mulher que sofre um assédio muito forte. Então, agora, a gente tem essa noção de que, e a gente, agora, aprendeu a falar. E os homens, também, estão entendendo os limites. Claro que a gente, que o número é absurdo de mulheres que são, que são agredidas diariamente, é, é, ainda surreal, a gente ainda não conseguiu diminuir esse número. A gente não tem que diminuir esse número, a gente tem que acabar com esse número, né? Não tem que existir mais agressões contra mulheres. Mas, enfim, a gente ainda tem um processo, mas a gente, agora, a gente entendeu, agora a gente tem consciência e a gente tem que falar e tem que apoiar quem fala. Porque esse caso, esse caso, é surreal. Não existe estupro culposo. Oi? Não, gente. Não existe. Ai, a mulher concedeu. Não. Isso não existe. Não pode existir. Isso, a gente tem que, a gente tem que gritar. Porque, isso não pode existir de novo. E esse, esse julgamento tem que voltar, tem que voltar. Pode. Ah, vai acontecer. Tem um livro da... Que o, que o espetáculo, ele é feminino, sobretudo, achei maravilhoso. Assim, não tem jeito, ele é feminino e feminista, porque não tem realmente jeito de desassociar uma coisa da outra, mas ele é ultra feminino mesmo. E, e a gente fez questão disso. Eu fiz essa distinção porque o feminino está na poesia. E, se ele fosse extremamente feminista, estaria num discurso, vamos dizer, dialético. Exato. O feminista vai dentro do feminino. Por isso que ele é lindo, porque ele é muito, ele é muito poético. Eu só queria fazer um comentário fora da nossa entrevista, que eu acabei de ler um livro de uma colega minha, Ana Paula Araújo. Estou louca. A Sétia. Não, a gente, homem e jornalista, acho que já domina as coisas, embora eu discuto um pouco essa questão do lugar de fala. Você acabou de dizer, se você tiver homens que entendam as coisas e possam engrossar o discurso, acho que tudo bem. Mas, enfim, é uma coisa assustadora porque ela fala, e eu não tinha pensado nisso, que é o único crime em que a vítima se sente culpada. porque reproduz a lógica machista. Será que meu vestido estava muito curto? Será que eu estava derrotada? E tem uma segunda coisa que ela escreveu antes desse caso. A vítima acaba ficando com mais raiva de advogado, de polícia e de juiz do que do agressor. É um negócio muito chocante mesmo. É, né? Porque parece que inverte. Você, ela ficou se sentindo culpada? Não, não, isso tem que acabar a Irlandia. Pelo amor de Deus, não é possível. Isso é o real. Mas a gente acha que a gente está avançando. A gente está tecuando em algumas coisas no Brasil, mas acho que nessa, graças às mulheres, eu acho que a gente está avançando em muitas questões no Brasil. Vamos terminar para cima? Com certeza, vamos terminar para cima porque a gente precisa de arte nessa vida que a arte salva, né? E eu já, eu tinha feito uma encomenda autorizada para você brindar ao nosso imenso público com um texto que você escolhesse. Nem quis saber qual era, mas tenho certeza que vai vir coisa boa aí. Aí eu fiquei tão na dúvida, sabia do que escolher, porque assim... Pode ser mais de um. agora, como não estou com limite de horário, pode ser mais de um. Adoro, maravilhoso. Olha, eu adoro também uma poeta que não entrou, porque assim, tem isso, né? A gente teve que fazer um espetáculo de uma hora, nós somos quatro atrizes e a gente ainda convida uma poeta brasileira, né? Então, a gente tem que dividir, né? Não tem jeito, tem uma costura sendo feita também, a gente fala de Tchekov, a gente fala... É o único homem que a gente fala, tá? Não, mas entram dois músicos e entraram, às vezes era uma colher de chá para dois músicos do dia que eu vi. Os dois músicos entraram, porque eles foram, eles fizeram a música do espetáculo, mas o Tchekov também escreveu As Três Irmãs, então... Mas assim... Gaivota também é um espetáculo. Espetáculo, maravilhoso. Agora, eu, assim, a gente gostaria de... A gente viu na nossa investigação e pesquisa como a gente... Como a gente tem poetas brasileiras maravilhosas. Como... Eu esqueci de perguntar, quanto tempo de produção antes de subir? Dois meses. Dois meses. A gente gostaria de colocar muito mais poesia, muito mais poetas. A gente descobriu, assim, que tem muita poeta maravilhosa de vários lugares do Brasil, de várias naturezas, mas não deu para contemplar todas, mas a gente ficou muito feliz com essa pluralidade de pensamento no Brasil, né? Essa riqueza que nós temos também na poesia. E... Eu... Eu adoro uma... Eu adoro a Ana Cristina César, por exemplo, que fala que angústia é fala entupida. Nossa! Amiga de Elô. Eu amo a obra da Ana. Olha só. Eu vou falar... Pensei em falar aqui uma amiga querida que eu... Que não está no espetáculo, mas eu adoro a poesia, que é a Alice Santana. Então, eu vou ler uma rapidinha, assim. Falamos sobre o percurso até o fracasso. Ou sobre como falar em fracasso. Talvez já seja um passo adiante. Um passo adiante do fracasso. O passo não se em bem em que direção. Essa é uma coisa bem... Bem rapidinha da Alice que eu tirei porque ela tem uma poesia longa. E eu também queria ler, assim, uma sorteada sem pensar da Luna Vitrolira Vitrolira que vai estar com a gente no sábado. Deixa eu pegar uma pequenininha aqui. Você levou isso tudo para o hospital? Aham. Tem mais até. Na verdade, está na minha bolsa. Ai, ai, ai. Deixa eu ver. Tem uma pequenininha aqui, ó. Que é rapidinho. Quebranto. Enquanto a ressaca renasce, teu gosto morde a minha boca. Nossa. Que show. Tem uma que eu falo no... Tem uma que eu falo na... A Riane Leão que é uma poeta que eu adoro. E ela tem um Instagram super legal também. Não sei se você conhece que é Onde Jas Meu Coração. é um... Ela tem uma poesia que eu adoro. Já lançou dois livros também. E ela, assim, ela fala da vida eu quero poemas, orgasmos, almas entrelaçadas, batimentos livres, trocas sinceras e revolução. Isso está na peça. Isso está na peça. Ah, porque isso eu guardei. Não sabia de quem era. É espetacular. Espetacular. Isso tem tantas poetas maravilhosas maravilhosas, assim. Eu estou louca pelo encontro com a Viviane Mazzé também. Eu adoro ela. Também. Foi na minha época que ela foi para a Globo lá para o Fantástico. Ela é demais. Você sabe que a mulher do Geraldinho... Ana Paula, né? Escreve a poesia. Assim, foi uma descoberta muito interessante para mim que é um espaço muito masculino, né? mas as poetisas são incríveis. É no espaço masculino. É curioso isso. Muito interessante. Agora, as mulheres... Vieram com tudo. Não, vocês estão... Vieram com tudo. Nossa amiga querida, maravilhosa, escreve divinamente bem. Eu sou fã dela também. E poderia ter lido uma dela aqui. Poxa vida. A gente faz uma outra para eu ler. Vamos, vamos. Mas assim... Eu estou dizendo que vocês estão indo por todas as áreas, mas vai resolver mesmo quando vocês pegarem a política. Porque nós, homens, já... Acho que a gente mostrou que a humanidade é feminina, o progresso virá com as mulheres mesmo. A gente faz muita bobagem. Mesmo nós, que achamos que não somos machistas, é uma outra visão de mundo, é uma outra história. A gente fala, né? A maternidade, não no sentido de ter filhos, mas assim, a mãe terra tem que ser dirigida por mulheres. Eu tenho essa convicção. E eu falo na condição de pai de quatro, de seis, né? Nossa, são incríveis. Nada contra os meninos, rapazes, mas vocês são... É uma espécie dentro da espécie. Com certeza, Lanzer. Que bom ouvir isso de você. Mas é... É o que a gente tem que trabalhar para desmontar o racismo estrutural, o machismo. A gente está nessa luta e a gente tem que poder falar disso abertamente para poder mudar e tentar fazer e transformar o mundo que a gente quer ver no futuro. Com mais equidade, com mais solidariedade, com mais igualdade, com mais respeito, com mais diversidade. a gente tem que trabalhar para chegar nesse mundo com esses valores mais colocados em prática, diariamente. Mas, assim, eu convido, então, aproveito para convidar para as últimas quatro apresentações. É sábado e domingo agora, às oito da noite, no Teatro Porto Seguro, com mulheres maravilhosas, pensadoras, queridas. Sábado tem essa moça aqui, que é a Luna Vitrolira. Domingo tem Bruna Mitrano. Sábado que vem, nossa querida, Viviane Mosé. E domingo, para encerrar a temporada, a super-mestra Conceição Evaristo. Eu tive a honra de assistir uma palestra de pertinho dela. Peguei livro autografado e tudo. Eu sou muito fã dessa mulher. Subiu o áudio, não. Subiu o áudio. Conceição Evaristo. É que dá uma picotada. Quem não decorou o site, entra no Instagram, cara, ponta, palavra, que está tudo ali. Eu vou tentar rever, porque, aliás, teatro, nunca o espetáculo é igual mesmo quando seja com os mesmos textos. Mariano, eu tenho certeza que quando teu pai te chamava de minhoca, ele sabia que, no fundo, você ia ser uma andarilha atrás de caminhos lidos, incríveis. E eu queria me despedir mandando um beijão para a dona Fátima, torcendo para ela se restabelecer logo. Obrigada. E te agradeço muito. Assim, vou te falar que foi uma das entrevistas mais travadas que eu fiz na minha vida, porque, não sério, porque você foi tão gentil e carinhosa no convite que parecia um convite para assistir uma coisa minha, mas acho que eu me comportei direitinho e fiz as perguntas certas que eu queria. Imagina, você trabalhou tantos anos na Globo, na comunicação, que já escreveu tanto livro, que escreve artigos incríveis, imagine! Não, olha só, eu tinha um programa de entrevista na Globo News, eu sou um caso raro, porque eu era diretor e eu tirei o programa do ar, porque quando eu vinha em casa, eu ficava muito nervoso me vendo, mas assim, acho que eu nunca entrevistei uma pessoa tão próxima e que eu consigo juntar o afeto com um grande respeito profissional, show de bola, espero que você tenha ficado à vontade, eu te agradeço muito. Imagina, fico muito feliz, de verdade, de ouvir isso de você, que também eu admiro tanto, e a gente tem essas conversas durante a semana, é tão gostoso, a gente tem essa oportunidade de troca, de escuta, tão rico, eu aprendo tanto e fico muito feliz de ouvir você, de verdade. A minha Mariana, entre aspas, porque ela não é minha, é psicanalista, como você sabe, ela fala sempre, e eu aprendi isso com ela, que na vida o que interessa são as trocas humanas, para disso não sobra muita coisa. Tem uma parte também do Jorge Amado que ele fala que a amizade é o sal da vida. É, lindo. Então vamos continuar salgando a nossa vida e torcendo logo para a gente poder ter essas conversas batendo duas taças de vinho. Com certeza, como o nosso moreno querido fazia, né? Você sabe que eu achei que a gente ia conseguir passar esse tempo todo sem falar pelo, falar do moreno, mas eu acho que uma coisa que entre as características dele, eu vou engasgar, eu vou profissional mais próximo que eu tive na vida, a gente ficou, por exemplo, na época da doença do Tancredo, assim, vinte e tantos dias, de manhã, de tarde, de noite, tal, depois, mas acho que ele deixou um legado interessantíssimo, que é, ele conseguiu fazer que os amigos dele se tornassem amigos, acho um troço muito bacana, assim, várias pessoas, você ficou amiga e eu fiquei amigo porque eram amigos do Moreno, né? Com certeza. Então vamos dedicar essa live a eles, a amizade. agora eu vou ficar também toda assim sensível, ai meu Deus. Agora eu não resisto. Aí ele chega pra mim e diz assim, escreve a peça da dona Mora pra Mariana Chimedes fazer. Aí eu fiquei pensando. Ai, vou até... Isso é impossível. Isso é impossível, porque... Aí só sabe que eu cheguei, foi uma coisa que eu pensei, eu nunca te mandei o texto. O texto era uma atriz, no caso você, discutindo com ele como fazer o papel da Mora. Como fazer o da Mora. Eu cheguei a mandar a primeira pra ele. Maravilhoso, sabe por quê? Eu falava, porque assim, essa história... Porque imagina, que desafia ser pra você fazer isso? Essa história, você sabe por que que aconteceu? Não. Essa história, olha que coisa doida, gente, a gente nunca conversou sobre isso. Vai conversar aqui. Maravilhoso. foi o seguinte, eu fui viajar, eu tava... Era um carnaval, eu tava solteira, eu pulei carnaval, eu amo carnaval, mas aí teve um meio do carnaval, eu falei, eu vou pra Portugal. Minha mãe tava em Portugal, eu falei, ah, eu vou pra Portugal, eu tava querendo estudar em Londres, eu falei, ah, vou pra Portugal, de repente já vou pra Londres, já vejo, já pesquiso escola, enfim, aproveito esse tempo livre. Aí ele me ligou, não me lembro como é que foi. Aí eu falei, ah, eu tô indo pra Portugal. Ele falou, posso com você? Eu falei, ah, pode, tô indo encontrar minha mãe. E ele falou, você se incomoda de eu ir com vocês? Eu falei, não, tudo bem. Aí eu fui, ele falou, na hora de embarcar, ele falou assim, então, só pra te avisar que eu tenho uns remedinhos, não tinha me dado conta que ele sentia vários problemas de saúde que eu poderia ter um problema ali comigo. Eu falei, aí eu falei, me dá o telefone do seu médico, deixa eu me preparar aqui pra eu entender o que pode acontecer. Enfim, aí entramos no voo e eu falei, a gente começou a conversar, e eu falei, me conta um pouco mais sobre Ulisses Guimarães, porque eu não conheço tanto a história. E ele trabalhou com Ulisses, né, diretamente. Eu falei, me conta mais, que eu conheço pouco, todo mundo fala que ele era uma figura emblemática, mas eu não tenho tanto conhecimento. E aí, lá foi a história. E aí, ele me contou da dona Mora. E aí, tudo que ele falava, ele contava da dona Mora. Eu falei, Murino, você tem que escrever essas histórias. Não, você vê que você... Eu falei, você tem que escrever, porque a gente, da minha geração, a gente não conhece tanto. a gente não sabe. Aí, a gente passou o voo inteiro conversando. A gente não dormiu em nenhum momento. Fomos lá, foi tudo ótimo, foi tudo... E a gente começou a conversar. Aí, a gente foi pra Londres. Ele foi comigo pra Londres. E ele falou que foi uma viagem deliciosa. Eu, minha mãe e ele. Veja bem, que engraçado. E foi lindo, assim, deu tudo certo. Foi ali que ele conheceu o Miguel Pinto Guimarães, quem apresentou o Miguel Pinto Guimarães, e eu, em Londres. Aí, você vira, vira... Grudou no Moreno, vira amigo. É um negócio... Pois é. E aí, e aí... Grudava. Falei assim, Mari, eu tive uma ideia. Eu acho que eu vou escrever... Eu não vou escrever como eu escrevendo. Eu vou escrever sendo a Dona Mora, porque daí você pode fazer a Dona Mora. Aí, eu falei, ai, como é que você vai fazer isso, gente? Ele falou, deixa comigo. Quando ele me mostrou a primeira crônica, eu fiquei chocada. Falei, gente, que danado, ele escreveu pela obra de uma mulher. Cavalo. Baixava a Dona Mora nele. Aí, eu fui conhecer a família. Eu fui conhecer a família da Dona Mora e seu Ulisses. Fui conhecer, ele me levou pra conhecer. Aí, ele me falou, eu quero que você faça um monólogo. Eu falei, eu ainda não tenho, não me sinto preparada pra fazer um monólogo. E ele, eu quero que seja monólogo. Acho que foi isso, então. Tá vendo? eu discutindo com ele. Eu não sabia disso, mas a minha ideia, quer dizer, o Moreno não estaria, mas exatamente o seu desafio de fazer, porque você fazer a Mora, acho que era uma coisa muito estranha. Então, seria um exercício interessante da atriz tendo que incorporar uma pessoa que não tem nada a ver com você, não tem aparência física, não tem nada. E que, na verdade, ela existe no imaginário do Moreno como uma espécie de uma biógrafa do Ulisses, muito interessante. Bom, olha só essa história, essa costura. É, é. Dedicado, eu fiquei muito emocionada com esse projeto. Vai sair um dia, um dia a gente faz. Então, eu te mando o texto. Não sei se eu vou achar. Não sei se eu vou achar. Mas, enfim, agora, era uma mulher poderosa, porque na tradição política, as mulheres não têm muito peso. E ela, como toda boa mulher, não a mandava no doutor Ulisses. Mariana, a amizade e obrigado. Espero que logo a gente esteja repetindo, batendo taça para tomar um vinho e continuar essa conversa. Com certeza. Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Obrigada mesmo pelo espaço. E obrigada por ter visto a peça. Fiquei super feliz de tê-los como... E vamos ter que rever, porque ela está mudando. Voltei no bom sentido, porque como ela está mudando, de novo, quais são as datas? Sábado e domingo agora, às oito da noite. É ao vivo, mas é online. Você pode assistir de onde você estiver. As pessoas confundem, ficam na dúvida. Como compra? Quanto é que custa? A diferença de preço muda o lugar? Eu falei, não, porque tem que explicar mesmo. É uma experiência diferente. E no sábado e domingo que vem também tem. Então apareçam lá no Teatro Porto Seguro que a gente quer ver vocês, participar com vocês, porque a gente abre bate-papo depois com as poetas. A gente quer ouvir o público. O que a gente faz para o público, né, a gente quer que o povo apareça. E eu acho que quando passar essa pandemia e vai passar, esse espetáculo pode ir para um palco. Vai ser... Para que a gente... O meu maior desejo era estar no palco. Mas com tudo, com os vídeos, multimídia, que funciona. Ele é muito bacana. Vou rever. Que bom. Obrigada. Obrigada mesmo. Mais uma vez, um beijo para a dona Fátima. Muito obrigado. Ela se recupere logo. Oi? Até breve. Mais um beijo para a dona Fátima. Eu fiquei preocupado. Eu queria até adiar. Queria até adiar. Eu até acho que você não é uma... Pela sua experiência de hospital, não sei se você é uma boa acompanhante. Eu sou sim, tá? Pode... Se não tiver sangue. Eu só não vejo tirar sangue. Não consigo. Mas eu sou... Eu sou... Eu sou super companheirinha. Eu sirvo aguinho. Estou atenta. Pode deixar aquela... Você vai ver. Ela vai estar bem cuidadinha. Eu sei que, entre outras coisas, você é uma pessoa muito legal da família. E é mais uma coisa bacana. A gente não vai acabar. A gente abriu até com a minha suminha, gente. Ela veio até dar oi aqui. Nunca tinha feito isso. Obrigada. Grande beijo. Eu que agradeço. Até logo. Tatro. Beijo. Muito obrigada. Beijo na Mariana, nos filhotes e em todo mundo aí. Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.